Eu quero falar para vocês sobre esse microfone Arcano AR414, comprei tem uns 15 dias e para mim, para o meu trabalho, gostei de ter comprado ele porque eu trabalhava com esse aqui, dinâmico né, já era, agora é um condensador Arcano AR414, ele tem um ganho muito bacana, pode olhar aqui a chave de retorno, né, para você estar ouvindo aí o retorno do seu fone, aqui você usa aqui um P2, aqui é um fone P2 para você ter o retorno dos seus trabalhos aí e aqui na frente você tem aí o monitor, né, para você monitorar aí o seu retorno e ele é USB, eu não estou fazendo anúncio aí para lojas nenhuma, nenhuma não, nem quero aceitar nomes, eu estou fazendo para mim, eu gostei do microfone, este é um microfone que está me dando aí, né, um retorno aí das minhas opções, muito bacana e se vocês quiserem ter um desse Arcano AR414, né, vocês vão gostar, faça um teste, eu gostei, ele vem aqui ó, com o cabo USB dele, tudo bonitinho, bacana, tem a espuminha dele e tem o tripézinho, para você ir fazer os seus trabalhos aí, olha que bacana, olha aqui ó, colocou aqui ó, vou colocar aqui para vocês dar uma olhada, aqui hoje aqui, nossa, a minha mesa ela está, hoje está brincadeira, olha que bacana, baixei um pouco aqui para vocês verem, olha aqui meu tripézinho, você pode pôr do jeito que vocês quiserem, está vendo, coloca a espuminha, bacana, olha, olha que legal, fácil e prático para você estar guardando, aqui, não precisa, você não precisa ficar destarrachando, para não enfraquecer por dentro, ficar bambu por dentro, aí você não precisa ficar tirando, desarmou aqui, então você pode tirar aqui o pezinho, você pode tirar aqui ó, e aqui você pode fixar, entendeu, esse tal, colocar a espuminha, só aí com um abraço, esse é o Arcano AR414, para mim fazer as locuções do meu trabalho, obrigado, até mais.